Jornal da Manhã O Catorze abriu uma grande diferença e vai vencer as eleições Isaías, o nosso prefeito Catorze vai ganhar estas eleições com a maior votação que um candidato a prefeito já teve em Garanhuns É minha gente, Garanhuns já decidiu Isaías será novamente prefeito Pesquisa do Instituto Opinião registrada na Justiça Eleitoral e publicada no blog do Magno confirma o que está na boca do povo Isaías vai vencer as eleições Vai ser sim a maior vitória política que Garanhuns já presenciou Então se junte a maioria, mostre que o seu voto também é campeão Vote em quem vai ganhar as eleições e fazer isso é muito fácil Primeiro você vota para vereador, escolha um dos candidatos que apoiam Isaías Depois digite os cinco números do seu vereador Digitou? Viu a foto do seu vereador? É só confirmar na tecla verde Depois você vota em Isaías Digite um e depois digite quatro Viu a foto de Isaías e de Aroldo? Então confirme na tecla verde Pronto, você votou em Isaías Votou no catorze Votou para Garanhuns seguir avançando Eu sou Mauro, moro aqui na Marçalão Duba Volto em Isaías que ele fez muito pelo nosso bairro e vai continuar fazendo Me chamo Silêncio Espinhara, moro aqui na Coab 1 E estou com Isaías 14 pelo progresso de Garanhuns Para ele continuar fazendo ainda melhor do que está fazendo pelo progresso da nossa linda cidade de Garanhuns Eu moro lá no bairro João da Mata E voto em Isaías por todas as obras que ele realizou lá Ele calçou, pavimentou, drenou as águas E então voto por isso e porque ele fez todos os outros bairros Porque ele só foi lá no João da Mata Vila do Quartel, Magano, Indiano Todos os bairros a gente vê obras dele Meu nome é Roseana e eu trabalho na educação há 25 anos E eu vou votar no catorze porque eu acho que Isaías é o melhor para Garanhuns Eu disse que o único homem que me tirou da lama Que eu vi me feito uma porca na lama Foi Isaías Regis Chama-se Isaías Regis Votei e vou repetir, creia Você não agradece? Olha, eu vou fazer mais Você não crê em Deus, não é demagogia não Eu não sou demagogia não Eu sou uma senhora, sou uma cuidada indigna E tenho muita fé em Deus Então não posso mentir nem omitir Eu votei em vocês Por esperança e hoje eu vou votar por confiança No entanto vamos deixar tudo do jeito que tá time que tá ganhando Não pode mudar nosso amor é eterno, não é passageiro Catorze A gente se ama e jamais ficamos em cima do muro Isaías é quem vai nos mostrar o futuro Que o amor por Garanhuns sempre é verdadeiro O povo é quem diz, quem é o prefeito É Isaías 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 Faça o vinte e um Faça o vinte e um Faça o vinte e um Porque o povo quer Faça o vinte e um Faça o vinte e um É Paulo Camilo É claro que é Garanhuns, quem vos fala nesse instante É o ex-prefeito Ivo Amaral Nós somos aliados do governo do estado Do governo federal Pois o PMDB é aliado do governador Paulo Câmara e Pernambuco O voto em Simvaldo é a certeza de que nós iremos carregar recursos para este município Tanto do governo do estado como do governo federal Porque nós que queremos o bem de Garanhuns Temos certeza que o nosso candidato ele é preparado Simvaldo pode muito bem governar Garanhuns com o apoio de toda a sociedade Vocês vão ouvir agora a verdadeira situação da educação em Garanhuns Contada pelos próprios professores Percebam que não dá mais para continuar assim E a mudança é vinte e três O que é muito fácil você chegar numa rádio e dizer que está fazendo isso, que está fazendo aquilo Quando a verdade é outra, completamente diferente Então veja, os professores trouxeram à tona vários problemas que as escolas estão passando Essa questão do nosso salário é apenas uma pontinha Ah, é? Com certeza Pelo amor de Deus Se você entrar nas escolas hoje, você vai ver Podemos fazer a comparação desse momento atual para momentos anteriores Essa questão da merenda, por exemplo Um dia é cuscuz com leite, outro dia é leite com cuscuz Ou então muda um pouco, coloca uma batata doce ali no meio Ou então um biscoito com suco Só outros municípios por aí afora que tem uma merenda de qualidade E que o PIS é pago com tranquilidade O conselho agora mesmo acabou de dar o reajuste, professores Eu mesma fiquei impressionada Como é que o prefeito diz que é para continuar do jeito que está? Um absurdo Mas domingo está chegando Para o povo de Garaiuns dar seu grito de independência Agora é todo mundo vinte e três E olha que eu continuo ouvindo muito O prefeito vai ganhar Mas eu não voto nele, não Então, como é que ele vai ganhar? Você que já decidiu pelo vinte e três Multiplique seu voto Fale com a família Com os amigos Com os vizinhos Você é da zona rural? Vamos plantar vinte e três No pop shop, nas feiras, nos mercados, nas ruas Só dá vinte e três Agora é Civaldo Prefeito e professor Tevano Vice E por falar em Carlos Tevano O futuro vice-prefeito de Garaiuns Manda um recado para a nossa gente Minha gente, já lutei muito na vida E aprendi que não é o lutador que tem mais dinheiro que vence a luta Mas é aquele que está mais preparado Nossa campanha está na reta final E eu só tenho que agradecer tantas demonstrações de carinho Comigo, com minha esposa Sandra e meus filhos Pois assim considero todas as crianças e adolescentes Que estão comigo ou já passaram por nossas mãos Mas eu confesso que me empolguei E junto com o Civaldo Eu quero fazer mais e melhor do que pude fazer até agora Quero tirar nossas crianças das ruas Livrar das drogas Colocá-las nos esportes e nas salas de aula Assim nós formamos cidadãos de bem Quero esporte, cultura e educação de verdade Mas para isso eu preciso de vocês Preciso que vocês confiem em dois jovens sonhadores E cheios de projetos E votem no próximo domingo no vinte e três Para a gente dar uma oportunidade à juventude de Garanhuns Não esqueçam, para Garanhuns cuidar de verdade de nossa gente É vinte e três Agora é vinte e três, vinte e três, vinte e três Agora é vinte e três, vinte e três, vinte e três Coligação avança Garanhuns PDT, PRP e PSOL Dois de outubro para prefeito Walter Couto e Aderaldo é doze É doze, é doze, é doze Walter Couto é doze É doze, é doze Nosso prefeito é doze É doze, é doze Vamos votar no doze Nosso prefeito é doze A democracia permite que a população escolha os melhores candidatos Portanto, é muito importante Na hora de votar, vejam os candidatos que tem compromisso com Garanhuns É doze Vote Walter Couto para fazer mais por Garanhuns Nosso prefeito é doze No ar, o programa da coligação por Garanhuns e um Brasil decente Formado pelos partidos DEM, Partido Verde e Solidariedade Olá pessoal, hoje vamos falar de plano de governo com Claudomira e Adão de Sá Fala prefeita Vinte e cinco Qualificar a mulher para o mercado de trabalho Oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos Investir em medicina preventiva para a mulher E no combate à violência e discriminação contra a mulher Vinte e cinco Construção e manutenção de quadras poliesportivas Campos de futebol e espaço para a prática de esportes nos distritos e zonas urbana e rural Vinte e cinco As nossas propostas na área de segurança pública são as seguintes Instalação de alarmes e câmeras com monitoramento vinte e quatro horas por dia Em todas as unidades de saúde e educação municipais Vinte e cinco Qualificar a mão de obra local Oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos Vem pra mudança, vem, aperte o dois Aperte o cinco Confirma Se desfaz a cadeira e rádio que transmitiu a propaganda eleitoral gratuita